Este é o momento do festival de Pão do Ovo, do Rancho Pão do Ovo, do Pão do Ovo, do Pão da Torre Monte, é na Aranha, sábado de 17 minutos, a partida de campeones no Largo do Calão Parcial, aí já existe o programa. Com a participação do Rancho Organizador, a parte de Gaita Genência de Leão Espanha, Rancho Pão do Ovo, do Pão do Ovo, do Pão, Rancho Pontórico da Casa do Povo de Vila, de Centrado Braco, e ainda o Rancho Pão do Ovo, do Bairro,ña, e noum sí ear steve Louros de Lisboa, o festival também é meu bem-vésivo, E escreve o que é nao